Oi pessoal, eu estou aqui com o Tigago Pissarraf, que é do Doutor E-commerce e outras empresas, que você pode falar, inclusive, todas, já pode aproveitar, um, dois, três, quantas empresas tem? Esse ano está um pouco menos, bom, tem o Doutor E-commerce, que é consultoria, sou professor, também tem um curso próprio agora, que estou fomentando bastante, tem um canal no YouTube, eu estou tentando, Thiago Pissarraf, está fácil, consegui já reivindicar a URL, pelo menos. Se inscreve! Vale a pena, por favor, sempre, e habilite a subscrição. Tem a Ride7, que é a recuperação de boleto e algumas soluções para E-commerce e da Your Views, eu já concluí meu ciclo, eu já vendi minha parte, eu fui investidor e, graças a Deus, deu tudo certo. Ou seja, a gente está falando com alguém aqui que tem pouca experiência no mercado digital, né? Sarraf, para a gente bater um papo aqui, queria saber um pouco do que você está fazendo hoje aqui no E-commerce Brasil, quais são os focos, o que vocês estão trabalhando em termos de e-commerce e aí, se você quiser falar, inclusive, do canal, se isso linka ou não linka, acho que faz sentido. Tá. Bom, fórum, eu estava até brincando no meu canal, que a primeira vez que eu vim aqui foi em 2010, foi o primeiro, e ontem, preparando minhas coisas, eu achei meu crachá de 2011. Nossa. Hoje, em 2010, eu não achei, eu estou preocupado, porque eu coleciono o crachá. Toda vez que eu vou participar de um evento, eu sempre tento buscar conteúdo. Hoje em dia, até pela minha atividade, o que eu faço, até a cobertura do evento, é difícil eu conseguir chegar no nível de conteúdo. Quando eu participo de eventos fora, até onde eu conheci o Flávio, no Shop.org, eu consigo acompanhar mais conteúdo por não ter tanto envolvimento no evento. Esse ano, nessa edição, eu resolvi cobrir o evento. Legal. Não a cobertura de palestra, mas uma cobertura de conteúdo das pessoas que estão aqui representando, expondo, apresentando, palestrante, o que for. A gente fez uma experiência num evento anterior de e-commerce, a gente gravou 38 vídeos, foram 38 entrevistados. Isso no do ano passado? Nesse ano, no VTX Day. Ah, legal. Mas eu não vou conseguir bater esse recorde esse ano, porque a gente acabou se aprofundando um pouco mais. O fórum, ele tem umas características um pouco diferenciadas pra mim, uma questão mais técnica e profunda, com menos cunho comercial, vamos dizer assim. Tem outros eventos de e-commerce que o pessoal vem pra fazer negócio. Eu acredito que o fórum, ele tem uma pegada desde o início, de buscar informação. Em 2010, 2011, eu moderava algumas coisas. Então, fazia um papel que hoje eu faço de vez em quando no digital. E eu gosto disso, por conta dessa preparação, esse cuidado, esse zelo de conteúdo. Aqui, hoje, eu basicamente entrevistei as pessoas e fiz um apanhado dentro do canal. E aí, já aproveitando e respondendo o que você me perguntou, a ideia do canal é exatamente tentar levar a informação de uma forma mais traduzida. Eu tenho bastante profissionais de respeito, gabarito e tudo mais. Começo a falar sobre o seu mercado, vira uma sopa de letrinha. E a minha audiência, por mais que seja pequena ainda, ela fala, Tiago, não entendo bolhufas do que esse cara falar. Você pode me explicar? Você pode fazer uma comparação? O pessoal que está iniciando, realmente. Iniciando. E eu já peguei indústria grande, que trabalha já no online, mas é nova no e-commerce. É um cara com muita bagagem, muita informação, mas nesse universo ele é novo. Então, a gente esquece, a gente cai no vício de falar, vira aquela vila, aquela mesa de bar, apesar que agora está no Happy Hour. Aquela mesa de bar, assim, todo mundo já sabe. Não, a gente não está nivelando conhecimento. Eu tenho uma preocupação e o cunho do canal é esse, de nivelar a informação, de formar mesmo. Legal. Apesar de eu ter uma consultoria, a minha preocupação é a formação do profissional. Eu acho que é isso. Dá uma balizada um pouco nessa audiência, né? Sim. Para quem, então, está começando? Um pouco do que você viu... Eu vou fazer duas perguntas, tá? Para quem está começando, com base no que você está conversando com o pessoal e, obviamente, na sua experiência, quais são as primeiras dicas que você dá? E para os caras que já estão lá na frente, que também tem a ver com o nosso público, pelo que você está vendo daqui desse evento de hoje, de 2018, o que você acha que o mercado precisa ficar atento? Eu fiz uma entrevista agora à tarde com o Jordan da Havan. A Havan, ele abriu números ali, está aí de faturamento. Esse ano eles estão faturando 7 bilhões por ano e eles devem passar os grandes magazines. Então, ele é muito grande no varejo. E o e-commerce é bem representativo. E a entrevista foi exatamente essa pergunta. O que você faz de diferente? Ele falou, eu só faço feijão com arroz. Eu falei, mas Jordan, como assim o feijão com arroz? Ele falou, cara, eu atendo bem, eu cadastro bem o produto, eu entrego bem. E isso cria uma reputação que me ajuda no físico. Se eu fizer o meu feijão com arroz bem, o cliente volta. E aí eu penso em inovação. É uma consequência a inovação para mim. E aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, eu entrevistei caras assim de gabarito. Ele vinha, ele vinha, ele literalmente, no bom sentido, me quebrou as pernas na pergunta, né? Poxa, eu não esperava receber esse tipo de resposta. O que é o feijão com arroz? Num evento como esse, você tem muita informação. Você tem uma Amazon falando, você tem um Magazine Luiza inovando e uma série de coisas. Você fala de Omnichannel, você fala de experiência do físico, você fala de realidade aumentada. Você fala um monte de coisa. Mas quem está comprando é um consumidor. Quem está vendendo é um vendedor. Se eu achar a informação do jeito certo, de uma forma simples, ser bem atendido e receber de forma íntegra, eu volto. Se nada disso acontecer e o cara fez aquela experiência de realidade aumentada, e quando eu recebi, eu recebi uma de mercadoria, o que adianta? O que eu indico para os dois é faça o feijão com arroz só. Mas nada. Já é diferente do que existe no físico e é diferente de muito o lojista online. A gente tem grandes marketplaces, de certa forma, vendendo muito, mas não vai fazer necessariamente feijão com arroz. Ele tem oferta, ele vai corresponder, mas aquele atendimento, aquele carinho em vender um produto é diferente. Para o cara que está começando, o que ele tem que fazer é estudar. E para o cara que já está há mais tempo, ele tem que desacreditar naquilo que ele acreditava. Acho que é uma das coisas mais difíceis, na verdade, né? E voltar a estudar. Porque esse preconceito das coisas mudou. Eu olhei o crachá de 2011, tinham 20 empresas. Dessas 20 empresas, eu tenho 6 marcas que existem até hoje. Das 20 empresas, 11 foram compradas. Nossa. Três faliram. E o restante está ali, eu não sei se eu fiz a conta certa. O mercado vai convergir. Eu entrevistei o Tomás da Cadastra. Cadastra Magista tem 18 anos. O Tomás está há 13 anos na Cadastra. Eu falei, qual que é o segredo? Ele falou, cara, é simples. A cada dois anos a empresa muda completamente. E eu tenho que desaprender para aprender. Então, o que eu mais gosto no canal é o ouvir. Porque eu sou um cara que fala. Eu sou pago para falar, de certa forma. E quando eu consigo trazer isso e começar a ouvir essas histórias e trazer, a Rafaela não quer participar, é mais tímida. É uma cliente minha da We Are Ever. Ela tem 26 anos de idade. Ela tem um e-commerce há 6 anos. É um sucesso totalmente fora de qualquer coisa que você ouvir nesse evento. Eu quero ouvir isso. Eu quero caçar esse tipo de coisa. Eu quero ir atrás desse tipo de realidade. Que ela, de certa forma, é um pouco, é muito pouco explorada. Porque ela não é sexy no ouvido. Aquela pessoa que sofreu, foi, batalhou. O pai dela tinha uma empresa que fabricava uniforme. E estava dando tudo errado. Estava indo para falência. Ela fez um curso, viu uma amiga vendendo camiseta. Foi lá, mudou. Hoje a menina é um sucesso. Então, é esse tipo de coisa. Eu acho que o mais enriquecedor é o ouvir. E a gente saber que a gente é eterno aprendiz. Aí até uma crítica, né? Estou mudando a pauta. Mas eu acho que o ego do nosso mercado, ele está muito inflado. Eu aprendo todo dia. Hoje, gravando esses vídeos, não vou falar que é quantidade. O pessoal vai mexer com cara de cansado depois. Mas eu aprendi muito. Porque eu ouvi. E eu me pus uma postura de aprender com a pessoa que ela está compartilhando. Isso talvez seja até um mal nosso, né? Do nosso mercado um pouco também de comunicação, de publicidade, de marketing. A gente sabe algumas técnicas e sabe fórmulas. E a gente às vezes esquece isso. Inclusive, o famoso Casa de Ferreira e Espeto de Pau, né? Porque a gente às vezes nem o feijão pão está fazendo. E aí, essa ideia de a gente se colocar de novo em posição de aluno. Mercado exige que a gente mude, né? Então, de dois em dois anos, como você comentou. Você falou do Orkut hoje pra mim. O Orkut pra mim foi a realidade do meu casamento. Eu vou fazer, tudo bem, vou fazer dez anos de casado. Mas não é um absurdo. Mas quando eu namorava minha esposa, a gente trocava scrap. Cara, não tem dez anos. E não existe mais, entendeu? A gente perguntou agora. E o Facebook, qual é a promessa? É um cara que caiu muito. Então, assim, se a gente não se colocar na postura que eu sou um aprendiz. Ah, não sei do teu futuro. Perfeito, Sarraf. Você quer deixar mais algum recado? Acompanha o DigitalX, acompanha o vídeo, acompanha o canal. Tiago Sarraf, acompanha o DigitalX, a revista, o conteúdo. Essa menina aqui é fera demais. Menina é um elogio, tá? Fera demais. O DigitalX aí tem uma boa jornada. Acompanho desde o início. Gosto, tenho um carinho mais que especial por esse grande provedor de conteúdo. E o nosso objetivo aqui é continuar assumindo a postura de eterna preguiça e dividindo. A gente soma muito mais. Vai estar com a gente no Expo? Sem dúvida alguma. Cancelei uma viagem. Que honra, meu Deus. Cancelei uma viagem e eu vou estar presente. Não vou mais viajar e eu gosto bastante. Tiago, obrigada pelo seu tempo. Obrigado a vocês. Pessoal, Expo 4 e 5 de setembro. Sarraf vai estar lá com a gente também. Inclusive junto com o Orkut, que a gente comentou agora. Junto com o Orkut? Junto com o Orkut, sim. Vou pedir autógrafo.